Fala, galera! Beleza? Tudo massa? Vamos aqui começar... O que foi que aconteceu antes? Tava rolando ou não? Vai, tu tá com resenha, bicho. Galera, vai avisando o pessoal, deixa eu até abrir meu Instagram aqui pra ver como é que tá. Vai avisando a galera, porque agora, nesse momento, a gente vai falar sobre todos os detalhes da revisão ENEM 2024, a revisão mais completa, sem medo de errar, do Brasil. Tá, galera? Então, eu vou trazer aqui algumas informações. As inscrições ainda não estão liberadas. Eu vou trazer todo o cronograma aqui de inscrições pra vocês, tá certo? Mas, por enquanto, as inscrições ainda não estão liberadas. A gente vai trazer esses detalhes pra vocês agora de como vai funcionar a nossa revisão ENEM 2024. À medida que eu for falando, se você tiver alguma dúvida, prof, como vai ser isso e como vai ser aquilo e tal, aí você nos pergunta, tá bom? Aqui a ideia é só dar uma sintetizada básica de como vai funcionar valores, horários, essas coisas. Deixa eu até abrir meu lado aqui, ó. A ideia aqui é só trazer alguns resumos e, em seguida, a gente vai fazer uma sequência de postagens no Instagram, falando de como vocês vão fazer para se inscrever e participar da nossa revisão e ser batinguete, tá bom? Você que já é batinguete, entrar na revisão. Você que não é batinguete, começar a aprender física de verdade, tá bom, minha gente? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Não esquece, pega esse link. Se você tem aquele amigo, se você tem aquela amiga que sabe que precisa desse momento de revisão, é como muitos alunos agora pegar esse momento como, de fato, a salvação. E, realmente, tem muita coisa para resolver nesse momento, tá? É claro que o ano inteiro vai definir a sua condição, né, mesmo, né? A sua preparação, o seu nível. Mas esse momento de revisão, bicho, ele é muito importante, tá? Eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Você que já é batinguete, você que faz a nossa turma extensiva, você que faz a nossa turma semi-extensiva, fique atento a uma coisa. A nossa turma extensiva, ela só continua e entra em período de revisão. Já a nossa turma semi-extensiva vai continuar e a revisão será paralela. Então, primeira informação, nossa revisão começa em outubro. Quem é da turma extensiva, eu sei que tem várias pessoas aqui da turma extensiva querendo saber detalhes. Você que é da turma extensiva, você precisa saber que a gente termina o conteúdo e já começa com um novo assunto. Tá certo? Deixa eu só pedir aqui licença pra vocês, em dois segundos eu vou pedir pro David mutar aqui meu microfone por passar uma informação pra ele, muito importante aqui, este é o Confidencial. Vai lá. Voltou, voltou? A informação extra-convidencial, só pra minha equipe saber, todo mundo preparado, porque eu pedi, neste momento, pra travar ali as turmas de revisão. Ninguém vai conseguir se inscrever agora, tá? Porque senão você pode se inscrever errado e aí o prejuízo é maior, né? Pra eu explicar, pra voltar e tal. Então, ninguém vai conseguir se inscrever neste momento na nossa turma de revisão. Está bloqueada as inscrições pra revisão e daqui a pouco essas informações serão liberadas pra vocês conseguirem se inscrever. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Primeira coisa sobre horários de revisão, tá bom? Então, deixa eu escrever aqui na minha tela sobre como serão os horários de revisão. Então, primeira informação sobre horários de revisão. Deixa eu escrever aqui o título. Olha que coisa linda, ó. Ó, revisão Enem 2024. Revisão. Ficou bom no funilão? É, é, é. Revisão Enem 2024. Detalhes tão pequenos de nós dois. Como vai ser aqui, ó. As informações, detalhes das informações da nossa revisão Enem 2024. Primeira informação que todo mundo quer saber. Horários. Quais são os horários da nossa revisão Enem 2024? Segura essa aqui, tá, minha gente? Serão quatro opções de horários. Você que não é batinguete, que não conhece as informações, fique atento. Você vai poder se inscrever na turma de segunda-feira, no horário 19h às 22h. 19h às 22h. Você pode se inscrever na turma de terça-feira, no horário de 15h às 18h. Certo? Deixa eu seguir um padrão aqui, né? Eu prefiro esse padrão aqui, ó. No horário de 19h às 22h. Ou você pode se inscrever no horário de 15h às 18h. Ou você pode se inscrever no horário de quarta-feira. Se ligue que tem horários aqui que já estão com vagas quase esgotadas, tá? No horário de 9h30 a meio-dia e meia, certo? Ou você pode se inscrever no horário de quarta-feira, no horário de 15h às 18h também. Tá bom? No horário de 15h às 18h também. Essas são as informações sobre os horários das turmas. Todos esses horários, todos os horários, tem opção presencial. Deixa eu ver se fica legal aqui com essa cor. Todos os horários, tá? Presencial e online. Todos, informação presencial ou online. Por quê? Porque a gente faz transmissão ao vivo pra todo o Brasil. Então, se você não é de Maceió, você pode escolher qualquer um desses horários que a gente faz transmissão ao vivo pra galera. Segunda informação é quando começa. Quando que é o início da nossa turma. Nossa turma vai começar 5 de outubro. Mas, professor, 5 de outubro é um sábado. Como é isso aí? 5 de outubro. O senhor vai começar. 5 de outubro vai ser a nossa primeira aula. A nossa aula inaugural. Nossa aula inaugural vai ser dia 5 de outubro com todas as turmas juntas. As informações dessa situação eu vou passar especificamente pra você que é batinguete. Então, 5 de outubro a gente vai começar a nossa aula, tá certo? Deixa eu fazer aqui porque a equipe tá mostrando, dizendo que não dá pra ler nessa parte final, né? Então, deixa eu botar aqui o deslizamento assim, e aí eu puxo pra cá, e aí todo mundo consegue enxergar, né? Beleza? Então, deixa eu fazer outra coisa aqui, ó. Eu acho que fica mais legal se eu fizer assim, né? Olha aí, David, vem pra mim. Ó, eu acho que fica mais interessante aqui, ó. Possessão. Segundo ponto, início da aula. Então, primeira informação sobre os horários, tá? Nós teremos essas opções de horários. A segunda informação agora que nós vamos falar é sobre quando começa e outras informações mais técnicas, né? Então, ficou mais legal assim, ó. Quando começa? Dia 5 de outubro. Olha pra mim, David. Tirei essa tela pra eu conversar com a galera. Nós vamos juntar todo mundo no mesmo horário pra fazer aquela aula inaugural, explicar muita coisa pra vocês, fazer já uma primeira apanhada geral, uma primeira revisão no dia 5 de outubro, que é um sábado. Este sábado vai ser pela manhã, às 9 da manhã, com muita questão, com muita dica, já pra começar, começando mesmo, começar pegando, tá bom? Então, deixa eu escrever aqui pra vocês, ó, que vai ser sábado, 9 da manhã, tá? Todas as turmas, todas as turmas estarão juntas nesse momento do sábado, né? Às 9 da manhã. Terceira informação, quais são os encontros? Número... Número de encontros. Quais serão os números de encontros que nós teremos aqui, ó? Então, o número de encontros, número de encontros, se liga a essa, não tem isolada, não tem outra isolada que tenha esse número de encontros durante a revisão, ó. 10. Olha, pessoal, como é que é 10 encontros? Eu vou ter que ir duas vezes na semana, né? Não. Sabe por que não? Porque em outubro a gente vai ter o encontro desse dia 5, né? E mais três encontros no seu horário normal. Aí você vai fazer a prova. Depois que você fizer a prova do Enem, você vai voltar e a gente vai ter o The Best Week. Então, serão encontros de outubro, tá? Encontros... Vou até anotar aqui, ó. Encontros de outubro. De outubro. Serão seis encontros em outubro... Quatro encontros em outubro, mais The Best Week. Quem já foi Batinguete, quem é Batinguete, quem já participou da nossa revisão, sabe que o The Best Week é uma doideira que a gente faz aqui, que não tem igual. A gente faz o seguinte, ó. Você faz o primeiro dia de prova, no primeiro domingo. A gente deixa você quieto lá na primeira semana. A gente não te abusa na primeira semana. Aí você faz o primeiro dia de prova lá no domingo. Agora, quando você volta, meu irmão, ali depois do primeiro dia de prova, aí a gente passa a semana inteira tendo aula todos os dias. Ô, professor, só aula de física? Não, nesse The Best Week tem aula de física, química, biologia, matemática. E tá incluso, professor? Tá incluso. Tá? Então serão de segunda a sábado a gente vai fazer seis encontros, né? Um cada dia no The Best Week. Então vai ser pancada pra você, depois do dia de prova, ficar extremamente preparado. Então tem revisão, tem mini simulado. Tem revisão, tem mini simulado. Tá certo? Tô quase terminando aqui nosso papo. Tá certo, galera? Vamos ao próximo tópico aqui agora. Que é algo também que a galera me pergunta muito. É, prof, o que a gente vai receber? Tá? Então o próximo ponto aqui, pra gente finalizar e depois falar de valores, sobre os diferenciais que a nossa isolada tem. Quais são os diferenciais, diferenciais, que a nossa isolada tem? Segura essa, vamos? Que a galera tá um pouquinho estranha, porque eu tô escrevendo no iPad sem muito apoio. Repara o que a gente vai ter de diferencial. Primeiro que é a melhor revisão do Brasil, né? A gente tem certeza, certeza, de como você precisa estudar pra garantir todas as questões de física e mais um bocado de questões de matemática. Professor, eu tenho certeza do que é que tem na prova? Não, mas eu tenho certeza de como você acertar o que tá na prova. É diferente. Tá ligado ou não? Então a gente não vai exatamente dizer, ah, vai ter uma questão dessa, vai ter uma questão dessa. Pode ser que tenha, pode ser que a gente acerte, pode. Mas mesmo que tenha uma questão lá, surpresinha, você vai conseguir acertar. E eu digo isso baseado em testemunhos de alunos que mesmo com muitas dificuldades, é uma coisa que eu quero dizer pra vocês aqui, tem aluno que diz, professor, mas eu tenho dificuldade em física, eu às vezes não consigo pegar e tal, vale a pena fazer a revisão? Claro, meu filho, a gente vai trazer muitas dicas teóricas, né? Mesmo que você não esteja muito bom em cálculo, você vai conseguir desenrolar muito bem nessa hora da prova. Então vai ter muita coisa pra você. E o que é melhor, né? Agora vamos pros diferenciais. Então a gente tem o material impresso, material, tá? Com muitas questões, muitas questões, e quando eu digo muitas questões, isso inclui todas do Enem, tá? Todas que já caíram do Enem e questões similares, tá? E questões muito similares que a gente estuda sobre a prova do Enem, similares. Então vai ter um material assim, riquíssimo. O que mais, professor, que a gente tem? Até anotei ali pra não esquecer, ó. Os mapas mentais, isso daqui, meu irmão, é ouro. Ah, professor, mas eu peguei um mapa mental, mas não é igual o meu não, pô. Sabe por que não é? Porque você tá falando com alguém que já teve muita dificuldade em física. Então quando eu falo do mapa mental construído por alguém que já teve muita dificuldade em física, é se colocando na condição do aluno que precisa ser assertivo. Então eu faço questão de construir meu mapa mental, eu não pego o mapa mental da internet e vou ajudar o aluno a construir comigo, não. Porque o mapa mental, ele só faz sentido quando se cria um modelo mental na sua mente, que são coisas diferentes, tá? Mapa mental é uma coisa, modelo mental é outra. Então só faz sentido quando a gente atinge o seu modelo mental pra construir um mapa mental. Então são mapas mentais muito bem pensados e planejados. Quem foi meu aluno adora essas construções de mapas mentais, porque a gente faz um videozinho explicando como é que vai ser o mapa mental, disponibiliza pra você. Outra coisa. Ah, professor, eu tô na revisão, mas eu sempre fui ruim, por exemplo, em eletricidade. Eu sempre travei em circuitos. Então você vai ter a Turma Start, que são todos os conteúdos da física pra você tirar suas dúvidas, tá? Todos os conteúdos da física. Todos os conteúdos da física. Então se você precisar fazer uma consulta teórica, você vai ter a Turma Start, que vai te ajudar a fazer essa consulta teórica pra todos os assuntos da física, tá certo? O que mais que a gente tem? Ah, aí tem uns brindes, né? Volta aqui, David, pra mim. Tem a garrafa. A garrafa. Tem a camisa. Não, bota pra galera ver. Tem a garrafa aqui, olha que coisa linda pra vocês. A garrafinha, tá bom? Tem a camisa do Batinguete, tá certo? Então tem os brindes que a gente tá falando pra vocês. Os módulos, que são muito bem planejados. A plataforma com aulas gravadas. Deixa eu escrever aqui pra galera. A plataforma. Plataforma. Joga pra cá, David, a tela. Plataforma. Os brindes. E quem promete muito não entrega nada, né? Então não vou me prometer mais, não. O resto é só quem Batinguete vai saber na hora do vamos ver. Tá bom? Beleza. Agora vamos pro que interessa pra eu terminar a minha live, porque eu já tô enrolando demais. A galera já tá falando aqui. Vai, bolso. Dê logo o valor, pelo amor de Deus. Não sei o quê. Como é que vai funcionar? Tô vendo aqui na área, Moacigama. Melhor isolada do Brasil de humanas. É questão de humanas. Tá bom? Vou aproveitar e fazer o mexão dos meus parceiros aqui, né? Questão de humanas tá aí na área assistindo a minha live, não é não? Boa. A partir de agora, Moa. Pressão, não é não, Moa? Pressão. Então, Questão de humanas aí na área assistindo. Quero fazer um salve também aqui pra o Rodrigo Rosa, professor de Química, melhor isolado de Química. Professor TXão de Biologia, melhor isolado de Biologia. Professora Lari de Linguagens e professor Bruninho, 30 linhas. Tá certo? Um brinde, um salve aí especificamente pra essa galera que tá juntinho aí com a gente. Tá bom? Bom, o que mais aqui? Então, fazer um salve também pro Camerino, né? Fazer um salve aí pro Camerino também, professor de matemática, topado aí de matemática pro melhor isolada do Brasil. Vamos lá pra cá aqui agora? Agora, vamos puxar aqui pra gente falar de valores, investimentos. Pessoal, isso aí vai ser caro demais, pelo amor de Deus. Eu preciso pagar. Eu sei, pô. É por isso que a gente faz um negócio pra todo mundo conseguir participar, véi. Então, olha só sobre investimentos que eu vou dizer pra vocês aqui, ó. Atenção. Volta aí, David. Quem é Batenguete e tá assistindo minha live? Diz um eu aí. Só pra eu ver, vá. Quem é Batenguete e diz um eu aí. Só pra eu ver. Quem já é meu aluno da extensiva ou quem já é meu aluno da SEMI? Porque pra vocês, as condições que vou colocar não serão iguais. Serão muito melhores. E eu vou deixar só pra falar no grupo, assim que a live acabar. Eu vou mandar pra vocês as informações dos valores da extensiva e da SEMI nos seus respectivos grupos, pra não confundir os demais. Então, quando se refere a valores, você que é da extensiva, você que é da SEMI, segure um pouquinho, que eu vou mandar no grupo as informações de valores. Combinado assim, minha gente? Então, não se assuste, não. Esses valores que eu vou colocar aqui, olha aí que coisa linda. Um monte de Batenguete assistindo, ó. Coisa linda aqui, ó. Então, vocês que são Batenguetes, vocês que já são da SEMI ou da extensiva, você não tem noção do que eu consegui pra vocês, tá, minha gente? Mas pra quem não é Batenguete, agora vamos pra os investimentos, tá? Alunos não Batenguetes. Esse daqui é não Batenguetes por enquanto, né? Não Batenguetes por enquanto. Porque depois dessa, você vai conseguir sim, sem problema nenhum. Três opções de turmas. Presencial. Quem? Bruninho, Bruninho. Acabei de mandar um salve aí, Bruninho. Melhor isolada de redação do Brasil, Bruninho. Acabei de mandar um salve aí pra você, tá? Pra galera garantir também revisão no 30 Linhas. Tem presencial, tem opção online e tem opção online com o material em PDF. Tem essas três opções de turmas aqui pra vocês. Essa daqui, ó, material em PDF, top pra quem gosta de usar e pede como eu, né? E não precisa do material impresso. Então, você vai ter uma economiazinha em cima disso também. Pra galera do presencial, o investimento ficou três parcelas, se você preferir parcelar, três parcelas de R$114,97. Isso com tudo incluso, inclusive, inclusive o The Best Week, são as aulas de outubro, aulas de outubro, são dez encontros, pronto, pra facilitar a sua interpretação. Serão dez encontros por este investimento, tá? Dez encontros, beleza? Então, você que não é Batinguete vai conseguir ser Batinguete por três parcelas de R$114 no cartão de crédito. Se for pagar a vicha no Pix, ainda tem um desconto, a plataforma vai simular pra vocês lá, tá certo? Então, tem um descontão lá pra quem for fazer no Pix. Galera do online, como que ficou? Três parcelas, essa daqui, meu irmão, palhaçada. Três parcelas de R$89. Três parcelas de R$89. Com tudo incluso também, tá? Vou até tirar esse tudo incluso aqui, pra todo mundo saber que é tudo incluso em tudo, certo? Então, tudo isso daí é tudo incluso. Três parcelas de R$89 pra galera que quer online, tá lá no São Paulo, Bahia, Salva... É, ia repetir, né? Tá na Bahia, tá, por exemplo, Pernambuco, eu tenho galera de Santa Catarina, eu tenho alunos de todo o Brasil aí. Quer o material impresso pra poder anotar, tudo bonitinho? As folhas, o mapa mental, o livro impresso, as questões do Enem, não é que é tudo certinho? Três parcelas de R$89. E pra galera que quer o material digital, três parcelinhas apenas de R$79. Três parcelinhas de R$79, tá certo? Então isso daqui é tudo incluso, exceto os materiais impressos. Se você escolhe essa opção material PDF, a camisa você ganha, claro, se você não for aluno. A garrafinha você ganha, tá certo? Agora, o livro é um livro digital, tá bom? Professor, e essa oferta vai até quando? Atenção agora, pra finalizar nossa live, no cronograma de inscrições, de como vai funcionar, cronograma, aqui, as inscrições de vocês. Olha só, hoje, 18 horas, a gente vai estar liberando as inscrições pra primeira remessa de alunos. Hoje, 18 horas, que dia hoje, só pra galera saber, 24, né? Porque de repente alguém tá assistindo essa live depois, aí não fica perdido. No dia 24 de agosto, 18 horas, a gente vai estar liberando as inscrições, inscrições exclusivas para quem é Batinguete. Inscrições para alunos Batinguete. Então, quem é Batinguete vai fazer a inscrição hoje, 18 horas, e vai ficar até meia-noite exclusivo pra vocês. Fique atento. Até meia-noite é exclusivo pra vocês. No dia 25, ou seja, amanhã, estarão liberadas, a partir de 0 horas e 1 minuto, a gente vai estar liberadas as inscrições gerais. Inscrições gerais. Então, se você quer ser Batinguete e você ainda não garantiu sua inscrição, hoje, meia-noite e 1, a gente tá liberando. Professor, por que isso? Que mistério é esse, hein? Sabe por quê? Volta pra mim, David. Tá, não, aqui mesmo, né? Existe um número de vagas muito reduzidos nas turmas. Muito reduzidos. Se você não é Batinguete e quer ser, não tem tantas vagas assim. Quarta manhã, por exemplo, não tem vagas. Deve ter 5 apenas, parece que alguns alunos me falaram que vão trocar de horário. Então, só terão 5 vagas presenciais pra quem não é Batinguete e quer ser Batinguete. Já as outras turmas, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem negócio de 10, 15 vagas, no máximo 20 vagas. A turma que mais tem vagas, que é terça-tarde, eu acho, ou é segunda-noite. A turma que mais tem vagas, que é segunda-noite, só tem 20. Então, se você quer estudar presencial, tem pouquíssimas vagas. Então, eu vou dar essa prioridade de algumas horas de antecedência pra os meus alunos que são Batinguetes. Claro, eles têm prioridade sempre, pô. Sempre. Então, os meus alunos vão ter essas horas de antecedência, de 18h à meia-noite, pra fazer as inscrições e garantir suas vagas. Depois, as vagas remanescentes serão disponibilizadas para o público geral. Se você não conseguir vaga no horário presencial que você queria, duas coisas vocês podem fazer. Opção 1, você pode fazer no online. Opção 2, você pode fazer em outra turma presencial. E tem a opção 3 também, se você só queria aquele horário, queria que você falasse comigo no privado, e aí eu tento ver se alguém consegue fazer uma troca, tá certo? Eu tô me referindo a quem não é Batinguete, porque quem é já tem prioridade nos horários. Então, vamos lá. Se você não é Batinguete, de meia-noite em um, começou a fazer inscrição, não tem vaga naquele horário que você deseja, você tem três coisas pra fazer. 1, fazer inscrição em outro horário. 2, fazer online. 3, você vai mandar uma mensagem pra mim, dizendo, Prof, eu só podia estar o horário. Aí eu vou tentar fazer uma migração ali, né, com algum aluno, fazer uma troca de aluno pra aluno, pra ver se eu consigo encaixar você, porque ninguém solta a mão de ninguém, e a gente vai conseguir fazer você ser Batinguete e estudar com a gente de alguma forma. A gente vai ver um caminho aí pra você. Só não sei se no horário que você precisa, mas a gente vai dar um jeitinho. Então vamos lá, minha gente. Sintetizando a situação. Volta lá, David. Sobre os valores, investimento, 3 de 114 presencial, 3 de 89 online, 3 de 79 online com livro digital. Ficou de graça, tá? Cronograma de inscrições. Hoje, 18 horas, serão liberados pra quem é Batinguete, meia-noite em um pra quem não é Batinguete. Tá certo? Lembrando que os alunos que são Batinguetes, no grupo, daqui a pouco, assim que a live acabar, já vou mandar as mensagens pra vocês de como serão os investimentos. E sobre os nossos diferenciais, acho que despreza comentários. Se você conhece alguém... Volta pra mim, David. Se você conhece alguém que já estudou com a gente, já foi aprovado, só pergunta. Você indica, tá? Você vai entender o que eu tô dizendo pra vocês. Tá aqui nos nossos diferenciais. Nossos encontros vai começar dia 5 de outubro. Serão 10 encontros. Não vai ter igual por aí. Não vai ter igual. 10 encontros, que serão os encontros de outubro mais o The Best Week. E os horários têm essas opções pra vocês. Atenção, porque são... Não é conversa de quem tá querendo vender, não, minha gente. São limitadíssimas as vagas pra vocês, tá certo? Limitadíssimas. A prioridade de quem é Batinguete, depois a gente vai disponibilizar as vagas remanescentes. Volta pra cá, David, pra eu finalizar. Gente, tudo que a gente faz é com muito carinho, porque a gente sabe da importância que é o sonho de vocês. A gente sabe da importância que é essa preparação. Eu só vivo disso porque eu acredito nisso, porque eu acredito na educação e eu quero ajudar pessoas conquistarem locais mais altos pela educação, tá? Chega de porra de jogo de tigrinho, chega de investimento barato, chega de besteira na internet fazendo as pessoas se iludirem, tá? Porque educação é a maneira mais garantida de uma ascensão social que você possa ter. Então, quer vencer, bicho, na vida? Estude, meu irmão, estude. Ninguém vai tirar isso de vocês, tá bom? Eu vou fechar por aqui. Meu número do WhatsApp, acho que todos devem ter, mas meu Instagram tá aí. Vocês podem conversar comigo, manda mensagem. Se ficou alguma dúvida, pode falar diretamente comigo, eu vou ficar atento. Segunda-feira nós teremos um imprensado aí, então minha equipe não vai ficar 100% online, mas eu vou ficar 100% online, então vocês podem falar diretamente comigo, tá bom? Então, beijo, tchau, vou fechar por aqui alguma coisa. Ah, as inscrições, lembrando que tem um cronograma pra se inscrever, tá? 18 horas serão liberados pra turma quem é Batinguete e, no caso, às meia-noite e um, a gente vai liberar pra quem não é Batinguete fazer as inscrições para o Enem. Fechou? Ficou alguma dúvida? Tudo certinho. Obrigado, Maduzinha, obrigado demais, vocês são feras, beijo, tchauzinho, até mais, próxima live a gente conversa, vou lá, falou, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.